As bibliotecas são por natureza guardiãs do tempo, estafetas do património e do conhecimento que transmitem-nos de geração em geração. Esperem alguma coisa das vossas bibliotecas públicas. As princesas, os tríceps e as papas, que permitem criar novos lindos, tornar mágicos objetos vulgares da vida diária. Como é que o evento pode surgir mediante a nossa própria realidade? Na bancada, uma qualquer fonte de hidratos, desenhada, sem coração, ração de comer só com um garfo, largada num prato, por terminar. E se calhar é melhor assim, que são os novos?